E o Branco fechou a sua preparação para o jogo desta quarta-feira, às três da tarde, aqui mesmo está o Décio Vita, contra a equipe do Jabaquara. O Diga da Polícia vem de goleada, 4x1 sobre o Fernandópolis, e com a vitória na quarta, garantiria a classificação à próxima fase do Paulistão Sub-23. E o técnico Valmir Israel fala sobre a expectativa deste jogo, e que o time quer buscar a classificação amanhã. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, Valmir, uma semana importante, depois de uma vitória em casa, mais um jogo aqui no Décio Vita, contra o adversário que pelas circunstâncias da competição, chega também brigando pela classificação. O que falar deste jogo de quarta? Boa tarde, é um jogo importantíssimo para nós, sabemos que vamos encontrar dificuldade, um adversário que basicamente vai ganhar três pontos sem jogar, então isso já dá uma tranquilidade para eles, para vir tentar, de repente, fazer um jogo por uma bola, mas nós temos que estar preparados em qualquer dificuldade. E mais uma vez, a gente observou aonde a gente errou para tentar corrigir esses gols de transição que a gente vem sofrendo, e ser mais assertivo, mesmo que a gente fez um placar elástico, ser mais assertivo para que a gente possa, na oportunidade, quando se joga com o time mais qualificado, a gente poder realmente encontrar o gol e fazer um resultado mais tranquilo. Questão do time que deve entrar em campo amanhã, você tem um desfoque certo, que é o Cauai, o Nicolas, que querendo ou não, não jogou no sábado, ainda é dúvida, como que você pensa o time? Na verdade, é basicamente a mesma formação, nós temos jogadores aí que podem entrar e substituir a altura, caso do argentino, jogador que tem muita qualidade, vem mostrando isso, quem sabe seja o momento dele de entrar no jogo, para ver se realmente ele corresponde os 90 minutos mais os acréscimos, que é um jogador que se entrega muito, essa é uma preocupação da gente pela entrega que ele tem no jogo, mas tenho certeza que, sendo argentino ou qualquer outro que entrar na posição, vai corresponder à altura. Aqui com o atacante do Rio Branco Esporte Clube, Gabriel Argentino, Gabriel, você que entrou bem no segundo tempo, criou oportunidades, deu assistência, teve várias chances de gol, como você sente agora, vindo para essa partida de quarta-feira, o time vem bem, né? É, graças a Deus a gente fez um excelente jogo no sábado, né? Uma grande vitória, né? Graças a Deus também, acho que entraram ali na... depois da partida foram bem, já tinha jogo anterior já entrando bem, e é isso, né? Trabalho, se Deus quiser, amanhã também a gente possa fazer um excelente jogo e garantir a classificação. Rio Branco tem um desfalque no setor ofensivo com o Kawari, né? O Valmir, lógico, ainda vai pensar quais as opções que tem para esse jogo, né? Você é uma das potenciais opções, né? O que você vê para essa partida, o setor ataque está pronto para entrar, se precisar? Não, sim, assim como eu, como todo mundo também que está entrando aqui, está indo bem, entendeu? O que o professor optar ali na partida de amanhã, creio que vai dar seu melhor, e se for eu também vou dar meu melhor, meu máximo, e é isso. E naquele, lembrando, o jogo do Caieiras, né? Depois daquela vitória, você deu um discurso que, digamos assim, parece que a torcida comprou, né? O time embalou, e eu lembro que aquilo, né? Parece que a torcida abraçou o seu discurso, né? Depois daquela partida, o time caminhou e agora está indo bem, né? Você sente que aquela partida, aquele seu discurso tudo ajudou a torcida a vir com vocês? É, como eu falei, né, né? Aquele dia, que a torcida, nem sempre a gente vai conseguir dar nosso melhor, nosso 100%. Vai ter dias que a gente não vai conseguir ganhar, vai ter dias que a gente vai estar num dia ruim, mas a gente nunca vai deixar de correr pelo Rio Branco, pela camisa pesada que é. E graças a Deus a torcida está nos apoiando, está nos ajudando, cantando, assim como nós tomamos o gol, agora o primeiro gol, a torcida não parou de cantar. Isso que é o importante pra gente, porque aí motiva a gente pra caramba ali dentro de campo, entendeu? E graças a Deus isso está dando certo. E graças a Deus.